Música Deitado ouvindo um som da vida na espera Do barco zarpar, vou viajar Saindo do morto da consciência, vou seguir para o mar Dos pensamentos e sonhos, vou navegar, vou navegar Navegando agora estou e posso me imaginar Sendo o capitão, velejando a busca Com o vento do coração, vou tão longe, tão distante Que quase não posso voltar E sinto afogar a tristeza E ver que lindo é a natureza Vou morar no coral neste mar Vou morar no coral neste mar Colorindo este azul E se quiser posso mergulhar Não me preocupo com o fôlego Quando acabar E se for a superfície Eu vou despertar E não tenha dó Nem sempre é o melhor Vou morar no coral neste mar E eu vou morar no coral neste mar Eu vou morar no coral neste mar Eu vou morar no coral neste mar Sou morar no coral neste mar Ah, 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 ah bead Vou morar num coral nesse mar E eu vou morar nesse mar